Jornal da Tribuna A Frente Parlamentar Agropecuária reuniu na noite desta terça-feira em Brasília deputados federais, senadores e ex-parlamentares, além de autoridades e representantes do agronegócio para comemorar os 10 anos do Código Florestal Brasileiro. O presidente da frente, o deputado federal Sérgio Souza, que é do Vale do Ivaí, destacou durante o evento acompanhado pelo TN Online que o Código Florestal trouxe resultados importantes para a produção agrícola sustentável no Brasil. Olha, um evento de sucesso, uma presença aqui de todas as entidades que representam o agro do Brasil, uma presença significativa do Estado do Paraná, uma presença também da bancada estadual do Paraná, da bancada federal, do Senado, da Câmara, ministro da Agricultura, nossa ex-ministra, importantes parlamentares e ex-parlamentares que fizeram o Código Florestal Brasileiro, essa lei importantíssima para o Brasil, especialmente para o nosso produtor rural, que dá a segurança jurídica para produzir e cuidando do meio ambiente. Isso é fantástico uma coisa. Quais são os desafios hoje pela frente quando pensam no Código Florestal? A avaliação, o PRAI, como é que ficam essas questões, deputado? Olha, nós já temos depositado pelo produtor rural 98% das propriedades. Agora isso tem que ser analisado pelo Serviço Florestal Brasileiro, pelas secretarias de Estado e do Meio Ambiente, e nós precisamos o mais rápido possível, que quando tivermos isso tudo pronto, será uma forma de demonstrarmos ao mundo que nós, aqui no Brasil, produzimos alimento de qualidade e cuidamos do meio ambiente. A questão ambiental também é fundamental para a questão do financiamento, né, deputado? Sim, o CAR hoje é uma exigência para fazer financiamento com juros equalizados. Nenhuma instituição financeira no Brasil empresta ao produtor rural dinheiro para investimento ou para o custeio se não tiveram o CAR, tanto que o CAR é um sucesso, né? 98% das propriedades brasileiras já depositaram o CAR. As informações completas a respeito desse evento que aconteceu ontem à noite em Brasília, você pode acessar no nosso site tnonline.com.br. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda Adriana Zanotto